Hoje nós estamos no bairro de Campinas, a campininha dos atleticanos do Atlético Clube Goianiense. E ao meu lado aqui uma atleticana, não é verdade dona Nub? Sou. Vamos sentar aqui que eu vou te contar a minha história. Comprei essa mesa aqui para poder comemorar as vitórias do Atlético, né? E não deu certo. Eu fico imaginando, uma pessoa que compra uma mesa dessa, Nub, é para reunir o final de semana com os amigos, comer um churrasquinho, né? Chamar os atleticanos para comemorar as vitórias, não é verdade? Mas a senhora comprou essa mesa e essa rachadura, o que tem a ver com isso aí? O que aconteceu? Essa rachadura aqui deu problema desde o primeiro dia que eu comprei essa mesa. Desde o primeiro dia? Você comprou quando essa mesa? Essa mesa foi compra dia 16 de junho do ano passado. 16 de junho? Isso, 2021. E logo de início? Logo, já mês 6, mês 8, ela já deu problema. Mês 8? Mês 8. Aí já vim correndo atrás, veio, veio. Ele veio fazer uma troca para mim no mês de dezembro e fez a troca, só que passou uns dias, ela deu defeito novamente. O Código de Defesa do Consumidor no artigo 26 diz que o prazo para que o consumidor venha a ver algum defeito no produto é 90 dias e a senhora constatou isso antes de vencer os 90 dias que foi no mês de agosto. No mês de agosto. E a senhora comunicou ele? Comuniquei. E qual foi a atitude que foi tomada da empresa? Ele veio, uma vez que ela veio para lixar embaixo, que ela estava espolando as pernas, ele veio e lixou por baixo dela. Sim. Não tinha dado a rachadura ainda, isso foi com duas semanas. Aí, no mês 8, que já tinha feito quase dois meses, ela começou a trincar. Foi quando eu falei para ele vir, ele quis vir para poder fazer umas emendas. Eu falei, eu não quero que emenda a mesa, eu quero que troque a mesa, a tampa da mesa. E ele falou que ia trocar, e ficou enrolando, enrolando, quando foi no mês de dezembro, do mês 6 para dezembro, que ele veio fazer a troca da tampa da mesa. E quando você procurou de novo a empresa, o que a empresa disse? Ele disse que isso pode acontecer, ele falou isso, só que agora ele não pode me dar mais a manutenção. Então, eu imagino que não foi a intenção dele também fazer uma mesa para estragar, pelo contrário. Mas se ele fez isso, ele tem que estar, a pessoa está resguardada de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. E vamos lá, dar essa orientação a ele, sentarmos, entrarmos no acordo, para que fique melhor, tanto para a consumidora, como você, como também para a empresa. Nós vamos agora conversar com o proprietário da empresa e entrar no acordo, porque essa é a nossa intenção, para ficar bom, tanto para a cliente, como também para a empresa, ok? Daqui a pouco nós retornamos. Primeiro. O que a senhora quer? Eu quero a minha mesa arrumada, se for para trocar, para trocar, se for para arrumar, para não dar mais defeito, para não ter mais acordos, essas coisas assim. Eu não quero, eu não quero, eu quero que resolve. A senhora tem a opção, restrição, troca e reparo. Ele falou que a restrição, ele não aceita, pode processar. Ele faz a troca ou a reparação, ele diz que ele prefere fazer a reparação, que é melhor, porque não vai dar problema depois. Se ele me der a garantia que vai fazer, o remédio não vai. A garantia é por isso, vai ter 90 dias. E se não vir, a gente, infelizmente, tem que vir de novo a crise, por acaso. É, tem 90 dias. Então, por mim, tudo bem, resolvendo. Minha gente, depois de 30 minutos de conversa, chegou a uma solução. A nossa amiga Núbia, junto conosco e com o empresário, proprietário da empresa, chegou ali a um acordo que ela estará dando mais um prazo de uma semana para que ele venha, até a próxima sexta-feira, para que ele venha reparar a prancha. Ficou bom para você, Núbia? Ficou bom. Desse jeito ficou bom, vamos tentar novamente. Eu agradeço vocês, agradeço a Patrulha do Consumidor, Jefferson Rodrigues, por ter resolvido para mim. Você já tinha desistido de resolver a situação? Já. Já estava perdido, já estava. Tinha desistido. Mas para o Patrulha do Consumidor, Rede Record, não existe caso perdido. Estamos aí para sempre.